Mas vocês chegaram ao fim, quem eram vocês quando chegaram aqui? Alguns chegaram aqui pensando que eram doutores teológicos e até chegaram a afirmar que ele iria resolver o problema entre calvinista e arminianismo. Eu sei que não foi fácil para vocês, vocês enfrentaram dificuldades, dificuldades na família, dificuldade financeira, mas vocês permaneceram firmes e aqui chegaram. Vocês só chegaram aqui no final porque Deus sustentou vocês até aqui. Porque o Espírito Santo ajudou vocês.